Gol! Gol! Já! Estamos aí ao vivo, segunda session, 21 horas! E Máquina, parabéns, hein? Máquina, aceleramos hoje na live de manhã. Você vai deixar no card? Vou deixar no card. É a live de manhã dos seminóvios, né Máquina? Tudo abaixo da FIP. Pode falar, Fala, Fala. Tem carro com 17 mil abaixo da tabela FIP e é carro filé, turbo diesel com 28 mil quilômetros. Tem carro com 10 mil Kicks, né Máquina? Tem carro com 5, com 7, com... Não, 5 quilômetros. 7 da FIP, 5 da FIP e tem carro com 5 quilômetros. É zero emplacado. É isso aí, é um zero emplacado. Galera, assiste lá, vale a pena. Máquina, falando em zero, vem comigo, bebê. Vem cá, Máquina, olha isso, por favor. Lembra que eu falei? Mês de março. Mês de março. Lote exclusivo. Lote exclusivo de NEO HR-V. Galera, olha isso aqui, olha essa vermelha. Mercúrio. Lindo. Essa é uma Touring, top de linha. Ó, lantar na traseira Fumé. Olha, essa é a Touring, top de linha, 177 cavalos, ok? Esse carro tá disponível aqui, Máquina. Só que é o seguinte, é a única. Então, você que tá aí, quer uma Touring, pronta entrega, Máquina, Máquina tem aqui, isso é... Ó, tem... Touring é pronta entrega? Isso aí. Vai ter, eu vou ter a Advance. Ó, linha, vamos falar de Turbo. Touring aqui, linha Advance, vem aqui. Eu tenho disponível, galera, não demora, porque assim... Máquina, já fala aí. Touring, eu vou ter aqui também no showroom pra você. Linha EX, linha EX, Máquina, aqui, ó. Olha aqui, linha EX, Máquina. Nossa! A família tá comprando uma branca ali, a família comprando uma branca, mas tem o mais. Tem o azul, tem o preto, tem o prata. Então, não demora. Grafeno também, tá? Linha EXL, faturou um lote exclusivo hoje, Máquina Black. Top. Prata, azul, azul é linda. Então, galera, você que tá aí, lote exclusivo de New HR-V no mês de março, certo? Então, venha comemorar com a Honda Fortinote a sua New HR-V. O carro é sucesso, já recebeu o prêmio, o carro acabou de chegar, sucesso total. Teste e drive na linha 1.5 aspirada, em gestão direta. Teste e drive na linha Touring, Máquina. É, tem aqui. Então, não perde tempo, tá? Falando de máquina, vamos falar aqui, vamos adiantar o percurso que a gente já tá aqui, ó. Blindada, pronta entrega, Máquina. Fecha aqui, ó. City, sedã, Touring, top de linha interior, claro, Máquina. Blindado nível 3A, V19mm, Fanavid, assistência integrada com a Honda Fortinote, certo? Blindagem R$ 61.490,00, mais o valor do carro. Só que blindagem nível 3A, com essa qualidade R$ 61.490,00, é barato, Máquina. Quer blindar New HR-V? Aproveita que tem no showroom, a gente blinda pra você. R$ 63.490, Máquina. Na linha XXL Advance, na linha Touring, R$ 68.490,00, porque tem a tampa elétrica. Certo, Máquina? Top, Máquina. Então, blindado aqui. Ó, tá sendo sucesso a nossa promoção de New City, Máquina. É isso aí. Vamos manter. Lógico, mês de março... Na frente não se mexe. Esse mês tá top, top, Máquina. Top, top. Esse mês tá muito top. Então, você que tá aí, New City, hatchback, sedã. Presta atenção. Eu vou te dar R$ 5.000,00 de bônus. E esse final de semana eu não vou perder venda, Tiagão. Então, você que vier aqui, R$ 5.000,00 de bônus você pode usar. Desconto no carro, ou pra bônus de avaliação, ou pra acessório, ou pra documento IPVA. Eu escolho. Escolhe. Tem usada na troca? Eu compro. Todo ano em modelo. Marca. Citroën, Peugeot, Fiat, Jeep, Toyota. Tudo. Aqui a gente não perde negócio. E esse final de semana, inclusive, a máquina vai ter presente. Opa! Aniversário do Máquina e o presente é seu, hein? É isso aí. Parabéns. Isso aí, Tiagão. Mês de março, mês top. Bônus de até R$ 5.000,00 e ainda tem presente. Então, você que tá aí, não demora. Por quê? Test drive em toda a linha. New City. No New Civic também híbrido eu tenho test drive. Eu tenho. New HR-V. New HR-V. A gente tem aqui na 1.5 aspirada e na turbo. Galera, tá vendo isso aqui? É show de bola. Eu sou apaixonado nesse carro. Não tem como não ser. Olha essa grade, Marca. Fecha ali, Marca. Fecha ali. Mostra lá. Mostra lá, Marca. Foca aí, olha aí. Olha a grade de comércio e carro. Galera, e sem contar, Tiagão, que ele tem uma Honda Connect. Bora lá mostrar? Vamos lá, vou mostrar aqui pra galera como funciona a interação. Sem contar que ele tem um Honda Sense, que é o sistema de segurança integrado em todas as modificações. Máquina, EX, EXL Advance Cinture. Que é o quê? Sistema de frenagem, auxílio de mitigação na frenagem, assistência de faixa, piloto adaptativo, assistente de luzes. É show. E todas, desde a entrada, tem isso. O adaptativo é legal falar que quando o carro da frente se projeta, ele se projeta junto. E quando também o carro da frente freia, o seu carro vai frear. Sem você fazer nada, sozinho. O carro sai da frente, ele vai aumentar a velocidade. Vem pra cá, que tem uma equipe treinada pra te explicar. Toda a linha Turbo, certo? HR-V Advance e HR-V Touring tem uma Honda Connect. E linha City Touring, tá? Novidade na linha City Touring é uma Honda Connect. É um app que você vai baixar no seu celular. Ele é integrado junto do seu sistema de som. Então ele é interligado ali, certo? Como se fosse um Wi-Fi, certo, Máquina? Certo. E aí você vai poder ligar seu carro, desligar seu carro, localizar o seu Honda, travar as portas, piscar os faróis, alarme de segurança. Encontrar o seu carro. E é uma cerca eletrônica aí, ó. Deixar o carro com manobrista. Então você vai parar. Vou parar na rua em Rio Filho da Costa. Então aqui você tem a localização exata onde está seu carro, se ele está andando. Diagnóstico dele, autonomia. Aqui ele mostra, Thiagão, está vendo? Autonomia, combustível, está vendo? Porta fechada, janela. Olha que é muito completo, né, Thiagão? Então, é isso aqui. A demarcação do seu carro pode transitar. Você pode fazer. Determine uma área onde o seu veículo pode transitar. Você acredita, Máquina? Acredito. E até horário, né, Máquina? Isso aí está dentro do app do My Honda Connect. Então aqui é o que você tem? Design, tecnologia, espaço interno e conforto. Você está na linha Honda. Então, você que está aí, que quer comprar o seu Honda Zero Cloto, vem na Honda Forte Norte. Final de semana, você está vendo aí agora sexta-feira, né? Às 21h10, por aí, deve ser, né, Máquina? E 21h06? 21h06. Amanhã, sabadão, a loja está das 9h às 18h20. Então, vem para cá, o showroom vai estar aqui aberto para vocês, certo? Vem tomar um café, um chá, um cappuccino. A gente vai estar aqui para atender vocês. Quero comprar, vou levar a minha família, Máquina. Com a minha esposa, vou comprar a Niu HR-V e quero fazer um brinde. Vai ter uma champanhe para você brindar aqui. Certo, Máquina? Legal, Máquina. Então, tudo no nosso showroom aqui e aproveita. Niu HR-V, eu vou ter aqui algumas cores disponíveis. Então, só que assim, você que está procurando o carro, não demora, porque vende muito rápido. Certo, Máquina? E lembrando, você que tem questões com a sua segurança, com esta, não se brinca. Então, ah, eu quero o blindado da pronta entrega. Aproveita, porque hoje você tem o Turing. Filho único e também a gente já tem vídeos disponíveis já para a Niu HR-V lá, pronta entrega. Fechou, Máquina? Vou passar o endereço? Vamos lá, Henrique Felipe da Costa. 544, telefone é 2218-9200. É, Honda Forte Norte, G1 sempre. O mais por menos. Vem. 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 Bravo, né? É igual o Pedro.